Santos Socorro, Socorro, Socorro Socorro, Socorro Quando você puxou, tu ser campeão Vila meu guiro, meu alçapão Quando você puxou, tu ser campeão Puta 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 Molina Molina Morina! 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 Santos! 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 Vamos limpar o partido de novo! Vamos ver o Santos ser campeão E o Abel rirou, deu nossa pão Vamos ver o Santos ser campeão E o Abel rirou, deu nossa pão Aplausos! 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 Amém. 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 Amém.